oi né oi e aí só dá para ver aí ela é isso de elefante! faz elefante. É eleão? É leão é! É leão? Leão que elefante? É, é o leão! Ra, 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 ra. Aqui ó! Uhuuuuu! Lucas esse não é dinossauro não! Já caiu! Ele colocou os bracinhos igual os braços de dinossauro Rex Aqui ó, o leão ganha do jacaré. O leão sempre ganha. Aqui a área dos elefantes, Lucas. Será que a gente vai ver? Vamos ver se a gente vai ver algum, gente. Aqui, vamos para a próxima aqui, né? Aqui ó, acho que tem reivinoceronte. Ah, vamos no reivinoceronte. Olha lá, já está fazendo para ver. Ele está deitado, olha. Parece que ele é da cor do tronco, né? Parece uma pedra. Hã? Parece uma pedra. Ele parece uma pedra. Olha lá. Ele podia levantar, né? Podia. Na parte da manhã eles estão todos dormindo. Eu queria ver um elefante e o... Ah, mas já vi na outra área ali, acho que tem um bicho em pé lá, ó. Vamos ver qual é o próximo lá. Deixa ele dormindo, que daqui a pouco nós voltamos. Ali ó. Ô pai, como você tem o leão aí, vai lá assustar ele. Eles têm medo de leão. Nem pensar. Daí é o cobo de meia lua. Nunca vi na vida. Eu nunca vi esse bicho, não? Nunca. Primeira vez. Parece um pouco parecido com um buco. Eu acho que é esse daqui, ó. Vai seguindo o mapa, Lucas. Vai andando. Parece que os bichos que nós estamos vendo aqui agora é tudo noturno. Eles nem... Ah, lá acabei de ver o... Olha lá dentro, Elio. O oriço. Uh! Nossa, aqui dá para ver melhor aqui, olha. Imitando um macaco. Vai. Uh! 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 Ah lá, ele veio, ó. Vem, Lucas. Faz então assim que ele vem. Aí tá curioso por causa da câmera. Olha o pelinho da câmera por cima aqui, ó. Ah! Ah! Ele tá curioso por causa da câmera. É. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Ah, é ela. Olha, amor. Vai lá ver o bichinho. Olha o bichinho. O bichinho é o bichinho. Ele é querido. Olha o bichinho. Tem bigode, ó? Tem, né? Bitela, bigode. Olha o bichinho. Olha o bichinho. Olha o bichinho. Isso que é um bigode de respeito. É. Quer ver? Olha o bichinho. Olha o bichinho. O ouro. O ouro. Ô, gulina. Olha ele tá deitando em mim. Olha ele tá deitando em mim. Olha aí. Olha ele. Viu, Lucas. Olha ele. Olha ele. Parece uma pedra, não parece? Aham. Ele tá com um bode no chão, ó. Mostra seu bone, Lucas. Mostra o seu bone pra ele. Olha ele lá, Lucas. Olha ele lá, Lucas. Olha ele lá. aqui é tão cheio de folha que parece ser uma terra gente aí o jacaré nós consegui pelo menos a cara de perto ele estava fingindo que estava dormindo pra aqui mas parece que hoje é dia de folga deles que só querem dormir vou colocar meu pai ali dentro colocar esse jacaré já fica assim a grade já está aqui para ser respeitada tem um passarinho lá dentro arriscando a vida eles estão correndo um grande perigo de cada um de cada perto do jacara vai oferecendo engolir a jacaré só assim ao que esse penteado é mais estiloso porque chega muito rápido aquela ela andando na frente a do lado de lá vai dar pra nós ver melhor louco está passando pertinho lá a folhinha caiu nele incomodou ele olha aqui no chão ele combina com a minha blusa é verdade aqui eles bem é alguns outros aqui no chão vai a lagoinha deles olha a lagoinha deles olha a água é mais chique que a gente tem até a piscina natural pra eles a gente olha aquele negócio no centro da filmagem agora em vez do seu escoporto não vai quitar a tua companhia agora é a cobra pelo menos as cobras nós conseguimos ver o que porra sabe de comprar um balanço ali não pode que chique cara linda ai é uma coprinha com a boca ela é bem grande é uuuh 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 anmelhi você viu elas aqui? aham dando mergulho aqui? aí em cima do toco olha isso aqui em cima do toco olha o vinho pera aí aqui pra cá vai aqui pra ver ah lá Essa daqui tem outra ali que é muito grande. É a mamãe. O que é cabelo? É a mamãe fofa. Ih, a linda dele. Ela tá esquina no ar. Tem outra lá, ela também não está lá. Ali é o salmão. Tem uma aqui escondida, a cabeça femininha. Eu pensei que eu peguei um pouco dela. Hã? Tem que pegar um pouco dela. A cabeça dele. A cabeça dele. Lucas, você acaba vendo que tem uma avestruz gigante. Vamos lá, gente. Vamos lá ali. Vem com a gente. Lucas, você queria ver de perto? Olha a avestruz da. Ali, ó. Olha lá. Vai, Lucas, o avestruz. Eu achei que era dois a asa dele. É tão grande. Eu também acho que era dois. Não pode ver aí. Tô pegando. Ela ouviu mesmo. Ela ouviu mesmo. Ela ouviu mesmo. Eu acho que é assim, ó. IAAAARGH. O que é isso?